E aí, meus amores? Tô aqui mais uma vez pra fazer o que vocês tanto me pedem, que é trollar o Murilo, né? Dessa vez, eu pensei em fazer uma trollagem um pouquinho diferente. Eu escondi o celular do Murilo e ele já está procurando o celular. Agora ele foi lá pra baixo procurar, ver se ele deixou na sala. Só que tá aqui comigo. E o que eu fiz? Já baixei o Tinder no celular dele. E ele não sabe. Quando ele subir, eu vou surtar. Falar, achei o celular, mas achei uma coisa que não deveria estar aqui. E ele não vai entender nada, porque ele não tem Tinder. Mas tem que ser muito rápido. Foi o tempo dele descer lá embaixo. Eu já vou posicionar a câmera, porque já já ele sobe pra procurar aqui no quarto de novo. Então, já se inscrevam no canal. Ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo. Tanto as minhas trollagens com ele, quanto as dele comigo. Se inscrevam, deixem o like de vocês, que também é muito importante pra gente. Sigam a gente no Instagram, vai estar passando dele aqui. E o meu também. Acompanhem a gente lá. Quem gosta, quem já acompanha, muito obrigada por acompanharem. Quem não acompanha ainda, já aproveita pra acompanhar. E compartilhem com os amigos de vocês. E comentem muito ideias pra eu continuar trollando ele. Beijo. Gente, deixei a câmera posicionada já. Coloquei umas maquiagens na frente, umas toalhas. Assim não dá pra ele ver. Então vai dar tudo certo. Agora nós vamos esperar ele subir. Tchau. 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 Não achei meu celular aí na sala. Eu achei. Ei! Dá uma celular. Dá uma celular. Vai, vai, para a gente descer, vamos. Você não tem nada para me contar não, querido? Eu cometo! Não tem nada para me contar não? Não. Vai, vamos. Nossa, aqui está a gente perdendo a mão, mano. Vamos logo. Vamos ver, está gostando. Achei esse celular e achei uma coisa bem interessante também nele. Achou o quê? Agora vem aí, você vai. Hum, vai começar, vai começar. Aqui, meu. O que é isso? Ai, minha perna está coçando. Eu te pergunto o que é isso, né? Eu não sei o que é isso. Você não sabe o que é? Não. Tinder. Não fui eu que baixei. Ah, não. Quem foi? Mano, não fui eu que baixei. Já não começa a me aguiar. Não fui eu. Já está errado. Mano, impossível, não. Ahn. Não foi você. Fui eu? Foi. Ah, foi. Você é louco? Eu não cozei Tinder, não, Matisse. Olha lá. Abre configurações. Curtida, zero. Olha lá. Está brincadeira. Está zoando. Vai, para de graça, por você, né? Hã? Vai, fala logo. Mano. Não, fala logo eu não. Quem me der explicação é você. Mano, eu não cozei, Betinho. Você está zoando. Ah, e agora que namora que vai usar? Eu não cozei na solteira. Vou usar que agora namora. É, então. Eu também não estou entendendo. Explica, Murilo. Mano, como que eu vou explicar? Não bate esse bagulho no meu celular. Como que esse bagulho parou aqui? Não é possível, mano. Mano, você está zoando? Não, mano. Não tem. Não tem cabimento. Não tem como. Você é louco Tinder. Não tem como. Ah, não tem como. Não tem, mano. Não tem. Agora eu estou até achando que os meus sonhos queriam dizer alguma coisa mesmo. Que sonho? Que sonho? Mano, é impossível, mano. Eu estou indo mais nervoso. É, então. Na mesma semana que eu saí com traição. Olha que coisa engraçada, né? Vai, mano. Eu não baixei esse bagulho aqui. Não. Imagina, baixou sozinho. Mano, não é possível. Mano, como que eu vou explicar mais assim? É, eu não sei. Mas o celular é seu. É, justamente. Alguma argumentação você tem que ter. Está no meu celular, mas eu não baixei esse negócio, mano. Não baixei. É por isso que eu não posso baixar no seu celular? Nossa, não está no que eu digo você que você não está no meu celular. Sempre eu deixo você mexer. É. Você já mexeu no meu celular? Você viu que não tinha Tinder aqui, mano? É impossível, não. Porque eu entrava no máximo no Instagram, né? Mano, não tem como. Aí hoje que eu decidi falar, nossa, deixa eu ver os aplicativos. Eu estou tentando. Como que esse bagulho parou aqui no meu celular? Não tem como, Letícia. Não tem como, não tem como. Não tem como. Não tem como. Tem como sim, muito simples. Eu não baixei o Tinder, mano. Aham. Eu não estou louco. Sabe, você está querendo procurar outras pessoas. Se liga. Mano, não, mano. Não é possível. Como? Se você não está satisfeita, é muito fácil você chegar em mim e falar. Que satisfeita. Ficar procurando essas pessoas na internet é ridículo. Olha a cara de quem vai usar Tinder, mano. Pelo amor de... Olha pra mim. Você está querendo dizer o quê? O quê? Que você não precisa de Tinder porque você dá outro jeito. Não, não. Já dá a ver, né? Olha as graças, pai. Aham. Você é ingressão. É, tira o nome de mim. Já começa aí. Não é possível, mano. Eu estou rindo muito de nervoso. Não é possível, cara. Não é possível. Mano, como que você vai me preparar aqui, mano? Você está ainda baixando na minha cara. Não estou, mano. Eu estou tentando raciocinar, Letícia. Eu não bati esse negócio no meu celular, mano. Eu estou falando pra você. Pô, mano. Como que eu vou provar pra você que eu não bati? O celular é meu, está no meu celular pronto. Ah, ainda bem que você mesmo sabe. Eu preciso de me preparar. É, e como que eu vou provar? Não, mano. Não é possível um negócio desse, mano. Não, Letícia. Não. Não é possível. Não, achei legal, Marinho. Se fosse o contrário, você achasse no meu celular, você também não ia precisar. Mano, não tem como, mano. Não tem como. Não dou o celular pra ninguém. Só você tem a senha no meu celular, mas você não sabe a senha do meu iCloud. Como que você vai baixar o negócio? É, então. Não, mano. Você vai baixar o negócio. Não, não tem como, mano. Não. Até agora. Eu vou fazer o quê? Você não sei. Eu vou embora. Não, não. Vou assim. Pra mim já deu, essas palhaçadas. Não, não tô ficando louco. Não tem como, mano. Não tem como, não tem como, tá? Como que? Oh, meu Deus do céu. Por favor, Deus, dá uma resposta, pelo amor de Deus. Como que eu vou pro lado? Como que eu vou pro lado? Olha lá, tô até me bolando pra falar. Tá nervosa? Eu gosto que eu tô nervoso. Como que eu vou provar pra você que isso aqui é mentira, mano? Que alguém pegou no meu celular, alguém fez. Você não tá nervoso pra provar que aí é mentira? Você tá nervoso porque você foi descoberto. Olha que chaco. Sabe também que alguém nunca sabe fazer as coisas? Nunca. Bem feito. Mas não fiz nada. Bem feito. Não fiz nada. De besteira. Eu não fiz nada. De besteira. Infelizmente. Mano, não dá. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Eu já tô ficando até nervoso. Já tô suando já. Já. Já tô suando. Nervoso tô eu. Não tem como, mano. Não tem como. Eu vou baixar um negócio desse, mano. Não tem como. Não tem porque eu baixar a tinta. Ah, Murilo. Por quê? Não tem porque. Ou seja, porque não tem. Porque se eu tivesse baixar a tinta, se eu quisesse pegar a menina, se eu quisesse bancar o solteiro, eu tava solteiro. Pronto. Eu vou baixar a tinta. Eu vou procurar a mulher na internet. Você já ganhou seu monte de mulher na internet. Você se envolveu com um monte de mulher na internet. Aí agora... Mas não foi aplicativo. Porque tá acontecendo isso aí. Você quer falar que não. Eu vou perder meu tempo agora, tipo, procurando mulher em aplicativo, por acaso. Pra aplicativo de... Exatamente, num aplicativo que você pensou que eu nunca olharia. Que eu nunca ia achar. Porque se fosse no Instagram, era mais fácil de eu achar. Se fosse no WhatsApp, era mais fácil de achar. Agora, Tinder, realmente, é surpresa até pra mim. Porque eu não imaginava que você teria essa capacidade. Eu tô suando já, mas não é... Nossa, que ódio. Olha, minha mão já tá suando todinha. Normal. O pessoal quando tá mentindo, ela não sabe se explicar. Aham. Quando ela tá pegando surpresa, ela não sabe se explicar. Como que eu vou... Se Deus me dá uma resposta, por favor, Deus me dá uma resposta. É, isso. Pede resposta pra Deus, porque você mesmo... Tem que pedir, ué. É. Tem que pedir resposta pra Deus. Porque como que eu vou falar? Porque você não sabe se explicar. Não é mais fácil de você ter que ser transparente, falar a verdade? Por mim... Opa, olha pra mim. Eu não quero mais. Estamos terminando, ok? Pra mim é mais fácil a gente terminar numa amizade legal. Com respeito um pelo outro do que... Do que você mentir. Criança, por quê? Se você pegar a xíndia no meu celular, você acha legal? Mas eu não passo. Olha aqui. Você acha legal? Não, né? Se fosse no meu celular e você achasse, o que você ia falar? Não tem explicação? Então tchau, vai dar um pro seu lado. Era isso que você ia fazer, porque eu te conheço. Eu tô ficando irritado já. Então é no seu, é isso, né? Olha lá, Letícia, eu não baixei, meu Deus do céu. Não baixei, mano. Não baixei, mano. Que saco. Nossa, que... Ah, tá. Foi quem? O WS, seus amigos, alguém da mansão baixou pra te colocar no problema? Que ódio. Ninguém, já falei, ninguém sabe a senha do WS, não. Ou seja, quem sabe a senha do próprio, quem sabe a senha do próprio AirCode, o dono, né? Tem mais resposta aqui? Não, 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 não. Vai que você não tem explicação? Fica aí com a aliança, enquanto eu vou arrumar minha mão pra ir embora. Não, para de graça. Segura aqui, eu vou arrumar as minhas coisas e vou embora. Não, olha as graças. Oxe, Letícia, eu não baixei esse bagulho no meu celular. Para de graça. Olha as graças, mano. Olha as graças. Quero eu arrumar as minhas coisas e vou embora. Olha as graças, mano. Olha as graças. E não tá de graça. Quer olhar no meu olho e escutar? Eu não quero mais. Eu estou terminando. Para mim, já deu. Você tá de graça, mano. Não precisa. Olha a sua cara, mano. Tá zoando, tá zoando, né? Tô. Não, fala o fim da palavra. Tô zoando, você acha que é legal? Não, meu Deus do céu, como que eu vou explicar pra essa mulher, Deus? Que eu não baixei, eu não tenho tido, eu não fiz isso. Letícia, mano. Letícia, não vai nada. Eu vou... Não vai, mano. Não tem como, não tem como, você é louco. Não, vou te explicar, mano. Não tem explicação, né? Como que eu vou explicar o que eu não fiz, mano? Não tô tentando entender. Sabe que você faz com aliança, derrete e faz a obceira. Tô tentando entender, mano. Não tem como, não tem como. Tá bom. Tchau. Que tchau, Letícia? Você se liga, mano. Não tem como, mano. Para. Tchau. Para, mano. Gui, para. Para, olha o traço, para. Não encosta em mim. Não, mano, eu quero entender. Não, encosta em mim. Meu Deus do céu, eu nunca vou explicar, mano. Não, para. Eu não tô falando pra gente terminar a amizade, ficar de boa. Mas não, mas... Suave, eu não vou ficar com raiva, porque o que tá perdendo é você, no papo. Eu não vou ficar com as vagabulas do Tinder, você fica por mim, por mim, me solta. Me solta. Mano, não, mano, não. Para. Agradece, eu não tô nem te batendo, olha. Não, tá legal. Nossa. Não é ótimo? É verdade, milagre, né? Não é ótimo? Eu sou assim ou arranhou. Mas eu vou entender. Eu já quero mais nem entender. Nem fala que você vai entender ou tem mais. Não encosta em mim. Calma, 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 calma. Dá licença. Mano, para. Eu vou, eu e sim. Mano. Não vai. Não vai. Não, não é possível. Não tem como, não tem como, não tem como. Não tem como, não tem como. Tchau. Tchau. Quer dar um beijo e te despedir? Tá de graça, meu irmão. Você tá de graça, meu irmão. Você tá de graça, meu irmão. Dá um beijo. De vez e sai fora. Dá um beijo e te tchau. É o último beijo, aproveita. E aí, eu vou falar com a aliança. Último beijo e te tchau. Eu não passei, não, você tá zoando, né? Eu não passei, não, eu não passei. É o último beijo e te tchau. Para, né? Você para, para, de graça. Beijo e te tchau. Você tá falando de último beijo, hoje, toma. Último beijo e último abraço, tchau. Para, de graça, sai. Foi muito bom namorar o esse sentimento. Para, Letícia, de graça. Oxi, toma, vai. Tchau. Que tchau, oxi. Não, foi embora de aliança. Ô, louco, aí, ó. Vai arranhar a aliança toda, meu irmão. Infelizmente, não vou usar mais mesmo. Vai logo, toma, mano. Tchau. Toma logo. Alô, o que foi? Para, Letícia. Oxi, só vai, Letícia, mano. Para, de graça. Não é chato que foi? Nossa, eu não sabia que você estava zoando. Sabia, não tem como, mano. Nunca achei esse bagulho no meu celular, mano. Nunca usei Tinder, mano. Nunca, mano. Ah, por quê? Porque você precisa de Tinder? Não, mano. Sabia que você tinha baixado Tinder no meu celular. Sabia, não tem como. Nunca usei o bagulho. Nossa, que retardado, meu senhor. Eu sou muito bom de estrelagens, né, gente? Você tá muito lésbado, mano. Ó, eu tô suando, mano. Como que eu explicar aquilo? Como, mano? Não tem como explicar o celular mesmo. Não tem como. Nossa. Tchau. Muito lindo. Mandinho, abraço. Mano, eu tô brava. Nossa, mano. Manda beijo aqui para as pessoas. Não vou mandar beijo nada. Vem aqui. Agora. Gente, mano, eu vou trocar a Letícia, mas eu vou pegar tão pesado, mas tão pesado que vocês vão ver, mano. Tão pesado. Essa não foi nem pesada. Não, mas é que você, nossa, tá fazendo um passado nervoso, mano. Tá, tchau. Dá um beijinho de tchau. Último beijo. Tchau. Tá aí, meus amores, o resultado de mais uma trollagem para vocês. Sabe o que eu queria? Que vocês comentassem ideias de trollagens mais pesadas, porque as que o Murilo faz comigo, ele não tem dó. Então, eu também não vou ficar fazendo trollagenzinha leve, porque ele não merece. Espero que vocês tenham gostado dessa. Então, compartilhem com os amigos de vocês, marquem a gente, sigam a gente no Instagram para continuar acompanhando, tá bom? Ativem o sininho, deixem o like de vocês, como eu já disse, é muito importante. E um beijo, até a próxima.